Ah, então você está querendo aprender a pintar com o nanquim, mas não sabe como, está em dúvida, não sabe por onde começar. Pois bem, eu sou Gustavo Domingues, você está no canal Café Criativo e a pedido de um inscrito que foi lá no meu Instagram e pediu para eu ensinar como pintar com o nanquim, eu estou aqui e vou te ensinar como pintar com o nanquim do básico. Se você não sabe nada, eu vou te tirar do nada, eu vou te colocar no tudo e te ensinar como pintar com o nanquim do zero. E essa dica aí vai servir para você aprender a pintar com qualquer coisa, certo? Então é só sucesso, já se inscreveu no canal, ative as notificações e já está aqui no vídeo que é só sucesso. Tomar um cafezinho e vamos aprender como que se pinta com o nanquim do zero. Bora que é só sucesso, bora. Ah, então vamos lá meus caras, antes de eu começar a ensinar as técnicas de pinturas para vocês, eu tenho que mostrar para vocês o tipo de pincel e o tipo de folhas que vocês vão precisar para estar pintando com o nanquim. Então vamos lá, a tinta nanquim é a base de água, certo? Ah, Gustavo, não é mesmo? Sim, meu caro, a tinta nanquim é a base de água, é o mesmo estilo da tinta guache. Então, para a gente usar esse tipo de tinta, a gente precisa de um pincel que consiga carregar bastante água, por isso que eles usam esses pincéis aqui, com as cerdas bem grossas e bem longas. Isso daqui, meu caro, é um pincel de pintura sumiê ou um pincel de carigrafia japonesa ou chinesa. Ah, Gustavo, eu preciso comprar necessariamente esse pincel? Não, meu caro, mas se você for comprar, ele vem um kitzinho aqui de quatro pincéis, eu não sei onde está o outro, mas é bem interessante esses pincéis aqui, eu vou ensinar a pintar tanto com esse quanto com o outro que eu vou mostrar. Você também pode estar comprando, meu caro, um pincel de aquarela. Ah, Gustavo, um pincel de aquarela também serve? Serve, meu caro. Percebam que o pincel de aquarela, ele também tem essas cerdas bem grossas e longas. Por quê? Porque a aquarela também é a base de água. Então, a gente precisa de um pincel que consiga carregar bastante quantidades de água, certo? Para a gente pegar a água ali, pegar a tinta e carregar bastante tinta e bastante água aqui. Porque essas técnicas são a base de água, certo? Então, você pode estar comprando um kitzinho aí de pintura de pincéis para aquarela, esses daqui mesmo, ou você pode estar comprando solto. Mas eu recomendo que você compre um kitzinho que é bem interessante. Ah, Gustavão, eu não tenho nenhum desses pincéis, não quero comprar nada, eu quero só testar com o que eu tenho para ver se eu gosto da técnica. Você pode estar utilizando um pincel comum mesmo, esses pincéis sintéticos, que não é para aquarela nem nada, que também dá para utilizar. Porém, a técnica fica mais divertida com um pincel para conseguir suportar quantidades de águas. Um pincel de caligrafia ou um pincel de aquarela. Bom, meus caros, sabendo já o pincel que a gente vai utilizar, vamos ver o tipo de folha. Aqui, meu caro, o tipo de folha vai depender do estilo de pintura que você quer. Se você quer fazer uma aquarela, ah, Gustavão, mas você está ensinando a pintar com nanquim. Calma, meu caro, aqui eu vou te passar as bases para você pintar com praticamente tudo que é tinta, certo? Para você pintar com aquarela, uma folha sulfite não dá, nem tenta. Para aquarela, tem que ser uma folha 300 gramas. Por quê? Porque a aquarela envolve muita água. Agora, a tinta nanquim, ela não é tão aguada quanto a tinta aquarela, certo? Ela não é uma técnica que exige tanta água assim. Dá para você utilizar uma folha sulfite? Dá. A pintura sumier utiliza folha sulfite. Se você não sabe o que é pintura sumier, vou deixar aqui no card para você ver. Dá para pintar com folha sulfite? Dá. Fica um resultado bacana? Fica. Porém, eu gosto de utilizar uma folha 150 gramas, que é essa folha mais grossa. Ah, Gustavão, mas por quê? Porque o resultado fica mais bonito. Percebam que ele fica um preto mais vibrante, você consegue fazer uns tons mais bonitos. Então, uma folha com uma gramatura maior, fica bem mais bonito o resultado. Já numa folha sulfite, você tem que tomar muito mais cuidado, ele amassa com mais facilidade. Tá vendo? Então, eu prefiro usar uma folha com uma gramatura maior. Porém, se você quer treinar, só está treinando, só está aprendendo, recomendo que você comece numa folha sulfite, porque você está aprendendo. E os exercícios que eu for te passar aqui, passa numa folha sulfite, que é bem mais bacana. Mas, desenhe também, pinte também numa folha com uma gramatura maior, para você ver. A arte é assim, meu cara. É testando e vendo e sentindo os materiais, certo? Ah, vamos lá agora, meu cara, aprender como pintar, como fazer traço, como fazer tons. Aqui, estou com um recipiente onde eu coloquei o meu nanquim. Ah, Gustavo, mas por que você colocou aqui? Porque o meu nanquim, meu cara, ele é de gotinha, certo? Então, eu tenho que colocar no recipiente. Mas, o nanquim que você pode estar comprando, ele pode vir num potinho, onde já vai estar no recipientezinho dele já. Então, não precisa ficar colocando em outro. Então, vamos lá. A gente pega o nosso pincel. Quero que você pegue agora o seu pincel, a sua folha e vamos fazer um teste comigo. Eu gosto de ensinar com a pessoa interagindo. Aqui é um nanquim puro, sem nada. A gente pega e vamos fazer um traço. Ah, Gustavo, mas como é que eu faço um traço? Para você fazer um traço fino, meu cara, com um pincel desse, é só você deixar a mão bem suave e não pressionar tanto o pincel. Aí, você consegue fazer um traço bem fininho, certo? Para você fazer um traço mais grosso, é só você pressionar um pouco o pincel. Percebam que a gente consegue fazer tantos traços bem finos, como traços bem grossos, certo? Por isso que esse pincel é tão bom, porque você consegue fazer tanto traços bem fininhos, como traços bem grossos, certo? Percebam como que, para pintar com isso aqui, ele dá essas falhadas. Isso daqui a gente pode usar como uma técnica, certo? Para fazer esses efeitos bem bacana. Agora, a gente vai pegar um potinho com água, vamos molhar o nosso pincel. Molha bastante. Agora, a gente vai vir aqui no nosso nanquim puro e vamos colocar só um pouquinho, certo? Percebam como que ele já preencheu tudo aqui? Agora, vamos fazer um traço. Olha só! Percebam como que ficou bem mais preenchido o nosso traço. Viram? Aqui, um traço bem falhado e aqui um traço bem mais preenchido e preto. Vamos fazer uns tracinhos bem fininhos. E agora, um exercício que eu vou passar para vocês fazerem. Pega essa folha sofite, uma folha lisa, e faz vários traços, de ponta a ponta. Traço bem fininho, porque os traços finos são os mais difíceis de fazer. Viram? Bem fininho. Agora, a gente vai pegar e começar a fazer fino e engrossando o traço. Depois, depois, a gente vai vindo o traço grosso e vamos deixando ele fininho. Isso daqui, a gente vai fazer muitas vezes. Ah, Gustavão, é porque, Gustavão, exercício cansa. É justamente isso, para a gente cansar e para a gente aprender como que se faz, como que se trabalha com um único pincel, sem precisar ficar precisando de vários pincéis. Porque na pintura sumiê mesmo, eles usam apenas um pincelzinho para fazer uma pintura inteira. Então, isso aqui é maravilhoso. Por isso que é tão importante ter esse pincel grosso e tudo mais. A gente pega, faz umas três folhas só de traço. Depois, a gente vem e faz umas rachuras. Isso tudo, meu cara, é para soltar a sua mão, para soltar o seu traço, para você dominar o pincel, dominar esse material aqui. Ah, Gustavão, achei que eu já ia começar a desenhar. Calma, pequeno gafanhoto, calma. Primeiro a gente domina o material, depois a gente faz obras de arte com ele, certo? Percebam que uma única pinceladinha que eu peguei aqui, um pouquinho de água, ele rende bastante. Bom, meus caros, agora que a gente já fez o nosso teste aqui na folha sulfite, pegue aí uma folha com uma gramatura maior. Ah, Gustavão, mas eu não tenho. Tudo bem, meu cara, eu não tenho problema. Agora, eu vou te ensinar a fazer um outro estilo. Uma outra técnica. A gente vai pegar, deitar o pincel assim e passar ele assim, ó. Fizemos aí um bambuzinho. Agora a gente vai fazer um bambu mais fino. Vamos fazer um bambu mais fino ainda. Percebam como que é bem interessante. A gente só vai deitando o pincel e subindo ele. Viram como é bacana? Depois a gente faz aqui umas linhasinhas que são as plantas, né? São os galhos. Vai fazendo bem fininho. Maravilhoso. Ah, Gustavão, quero fazer tons mais claros, Gustavão. Como que eu faço? Agora chegou a parte mais importante. Aqui era só exercício pra você saber como lidar com o pincel, saber como fazer as coisas. Agora, pra gente fazer um desenho, fazer uma pintura, eu recomendo que você comece com os tons mais claros. Depois faça os tons mais escuros. Ah, Gustavão, mas por quê? Porque o tom claro a gente pode escurecer. Já o tom escuro a gente não consegue clarear. Então, meus caras, quando você for fazer uma pintura, comece do tom mais claro. Ah, Gustavão, como a gente faz o tom mais claro? A gente pega e mexe mais com água, certo? Depois a gente pega uma outra folha e vê como que tá o tom. Percebam que o tom ele tá bem mais fraco. Ó, tá vendo? Um tom escuro, um tom bem mais fraquinho. Aí a gente vem e faz o tom fraquinho com bastante água, tá vendo? A gente espera secar um pouquinho. Depois a gente vem no nosso nanquim puro, pega um pouco e faz aonde é escuro, tá vendo? Percebam como ele vai invadir nas outras partes, ó. É isso que vai dar um efeito bacana. Ah, Gustavão, quero mais claro ainda. Vai na água e faz clarinha, tá vendo? E é isso, cara. A gente vai treinando, vai trabalhando assim. Você pode fazer um esbocinho? Pode fazer um esboço. Porém, a pintura sumier não precisa de esboço. Mas se você quer fazer uma pintura nesses estilos aqui, você faz que nem eu fiz. Você primeiro passa o tom claro, né? Você faz a base com o tom claro. Depois você vai passando o tom escuro por cima. Você pode ver eu fazendo isso nas pinturas que eu fiz com o sumier aqui, com o nanquim, quer dizer. Você primeiro vem com o tom claro. Você faz toda a base assim, ó, no tom claro, certo? Depois você vem com o preto puro e vai contornando, ó. Vai fazendo os efeitos, ó. Vai fazendo tudo que tem que fazer com o tom mais escuro, certo? Temos nossa base. A gente vem e passa o preto puro depois. Ah, Gustavão, esse preto não tá tão preto. Espera secar um pouco. Vem com o preto puro e passa por cima de novo. E aí, a gente vai fazendo camadas por camadas. E esse daí é a nossa dica final, a nossa dica de ouro. Faça primeiro os exercícios pra você aprender a trabalhar com o pincel, que é o mais importante. Trabalhar com a tinta, a gente vai aprendendo depois. Ah, Gustavão, como é que eu posso aprender mais fácil ainda? Você pode aprender com um guache. Pega a guache e vai pintando. A gente pega o guache. Você vai ver que o guache, meu caro, ele é bem fraquinho. Aqui, ó, vou pegar um guache vermelho. E a gente pega e passa aqui, ó. O guache, ele é bem fraquinho, meu caro. Então vai ser bacana pra gente aprender a lidar com ele. Aí a gente espera ele secar um pouco. Depois a gente passa uma outra camada de guache por cima. Aí a gente consegue fazer uns tons, ou a gente mistura com um pouquinho de água e faz uns tons bem clarinho. E como o guache é mais barato, dá pra gente aprender a pintar assim com o guache. Porque técnicas de pintura, elas são meio que padrões. O mais importante é você saber trabalhar com o pincel, é você dominar o pincel. Como trabalhar com a tinta, isso daí você vai aprendendo, meu caro. Isso daí você vai se adaptando. Mas o mais importante mesmo é saber lidar com o pincel. Então faça bastante esse exercício aqui de traços, porque é o que mais vai te ajudar. Pega a tinta guache, tinta acrílica, tinta nanquim, tinta aquarela e faz esse exercício. Agora, pra você dominar a tinta, é só pintando mesmo. Pega a tinta e vai trabalhando com ela. Porque cada tinta tem um tom de preto, cada tinta tem as suas características aí. Então, pegue a tinta e pinte bastante. Mas o mais importante, domine o pincel. E fica aí que eu vou dar umas dicas finais agora. E é só sucesso, tomar um cafezinho e bora aí pra finalização do vídeo. Ah, tá aí uma dica importante pra quem for colocar a tinta num recipiente que nem eu. Sempre tampe o recipiente, senão a tinta resseca, tá certo? Sempre tampe ela. Ah, Gustavão, e se mesmo assim a tinta ressecar? Se a tinta ressecar, você joga um pouquinho de água e mistura bem, certo? Mas, sempre tampe o recipiente que é bem bacana. Evite fazer que nem eu fiz assim. Procure um recipiente que tenha tampa, que aí é mais certeza que sua tinta não vai ficar zoada. Mas, se você não tem um recipiente com tampa, pode colocar aqui um papelzinho e prender com uma fita. Que também dá certo aí. Tá dando certo pra mim. Opa! Já acabou? Não acabou ainda não. Ainda tenho uma dicasinha pra dar pra você. É, quando você for pintar com nanquim ou qualquer outra tinta, eu recomendo que você use um contraste de preto com branco. Porque fica um efeito bem bacana. Ah, Gustavão, mas como assim? O que você tá falando, Gustavão? Tô falando disso daqui, ó, meu cara. Percebam que eu coloquei certos pontos com tinta branca. É isso que dá um efeito bem bacaninha no seu desenho. Então, quando você pintar, pegue uma tinta branca e faça um contraste de preto com branco. Mas como é que eu faço isso, Gustavão? Nas partes onde ficou mais claro, teoricamente na parte onde tem luz, certo? Então, onde ficou mais claro, você pega e joga um branco ali. Aí vai fazer um contraste de muito preto com branco, certo? Mas não use muito, coloque em pontos certos, certo? Porque senão fica muito branco e perde um pouco da tinta nanquim. Então, deixe sutil. Use essa tinta branca de forma sutil. Só pra dar aquele detalhozinho, só pra dar aquele temperinho a mais, saca? E é só sucesso, meu cara. Se você seguir essas dicas, se você dominar o pincel, é só sucesso. Aí você começa a trabalhar com a tinta, você começa a pegar mais familiaridade com ela. E quando vê, você já vai estar fazendo um desenho muito bacana. Você pode, inclusive, fazer um esboço, certo? Faz um esboço, pega o tom mais claro, passa o tom mais claro por baixo. Depois pega um tom mais escuro e vai passando o tom mais escuro por cima e vai dando aquele refinamento. No começo pode parecer que vai ficar ruim, mas sempre finalize seus desenhos, sempre dê o seu melhor. Porque às vezes quando parece que vai ficar ruim, é que fica bacana, certo? Aí depois você coloca aquele toque de branco por cima e sua pintura tá sensacional. E você já vai estar pintando com o Titanic ao carro de forma muito bacana, de forma muito legal. Espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado, que eu tenha te ensinado. Se eu deixei alguma coisa escapar, comente aí no vídeo, que eu trago um vídeo melhor, certo? Então, é isso aí, meus caras. Espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe com os amigos. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E tome um café e crinhar de quando precisa das suas artes. E até o próximo vídeo, meus caras, fique com Deus e beijinho no sovaco. E veja mais vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que pelo menos um vai te ajudar. E pelo menos um você vai gostar. Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Beijinho no sovaco, falou, valeu! E até o próximo vídeo. E aí Vamos lá E aí E aí Obrigado.